. . . . . . . Obrigado por assistir. Ah, sim. Só o estilo da arte, isso que seja falado. A gente pegou e fotografou umas mesas aqui, como vocês devem ter percebido. Menos as armas. É isso que a gente pegou e colou. Ah, o grito também. No caso, eu gritei pra fazer a gravação. Mas grita de volta aí. Grito foi legal. Grita. Grito foi legal. Aí a gente já teve também efeitos do ambiente, né? Por exemplo, acontece um trovão ali e isso assusta a vítima e também aumenta um pouco o batimento cardíaco, né? Mas acabou não tendo tudo isso daí. A gente provavelmente vai... A gente vai acabar desenvolvendo isso aqui depois pra Android, provavelmente. ou algum outro sistema mobile, porque ficou fácil de jogar e dar a masca comparando os valores. Outra coisa que a gente já fazia é poder colocar a foto de qualquer pessoa que você quiser pra cortar a cabeça, né? Aí isso eu acho que a gente tem de a coisa de sucesso no escritório. Então, vamos lá, moçada, mais alguém aqui com o jogo e que não geou o vídeo. Vamos lá. Mais alguém. Eu lembro que tinha mais uma equipe, pelo menos, que era... Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não? Mais alguém que apresentasse o jogo no Salingrado? Dá tempo. Oi? Tem? Não, não, não. Vídeo Caloria de Alexandre Silvério. Ô, louco! Ô, ô. Bom. Bom, irmão. Por isso que eu falei pra conferir. Fui sala por sala. É, alguém gostaria de vir aqui inventar como é que é o jogo dele? Ah, com certeza. Posso terminar os play testes? Bom, talvez eu vos quis dizer algumas coisas. É, os jogadores começam com o nível ali naquela tabelinha de cada um, né? Pra você ter a sua condição física. E você tem nível de colesterol, nível de triglicerídeos, é, quanta fome você tá. E você vai andando pela cidade e alocando, né? A sua disposição naquele dia, pra fazer algumas coisas. Você pode ir no spa, aí recolou algumas coisas. Você pode ir trabalhar, então você ganha dinheiro pra conseguir gastar nas coisas. Você tenta comer coisas que não lhe afetem muito. Entretanto, em situações que você não gerencia direito das suas ações. Você não pode pegar uma ação que outro jogador já tenha pego. E você pode passar fome naquele dia. E aí você tá na larique, você tem que comer alguma coisa. E você é obrigado a comer junk food. Porque obviamente escolhemos toda a sua dieta. E a ideia é que você consiga, durante o jogo, chegar na condição ideal. Ele tem várias etapas de pontuação. É como se você estivesse fazendo um check-up, sei lá, a cada seis meses. E durante esse check-up, você vai ganhando pontos. Se você tá na parte vermelha dos tabuleiros, você vai perder ponto. Se você tá na parte verde do tabuleiro, você vai ganhando ponto. Tem uma situação específica também. Que se você ficar muito tempo nas partes vermelhas do tabuleiro. Você vai ganhando uns tokens de fragilidade corporal. E você pode morrer e ter uma morte súbita devido ao maltrato do seu corpo. Valeu, Arthur. Mais alguém, Sada? Mais alguém? Não? Então, vamos para o último sorteio de uma bolsa integral Unity. Que este vai ser novamente pelos vídeos. Tá? E depois tem dois sorteios que eu gostei de uma sugestão de como fazê-lo. Das licenças de Unity Pro aqui, galera. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Oi? Só um pouquinho. Então vamos lá Eu fechei o programa Então eu perdi nossa sequência Se eu sortear alguém que já tinha sido sorteado Por favor me avise Não, não tem problema O que a gente pediu usar era um jogo Um jogo do Daniel Minha sugestão é essa Pode ser? Só que o problema é que Como que a gente vai saber qual é o número? Aparece o número no final? Opa, então vamos ao jogo, claro Qual foi o número, Arthur? Então de 1 a 36 Número 34 Número 34 E aí, tá aí ou não tá? Quem? Forte Hart, tá aí? Aê Oi? Vocês não estão querendo ganhar? Então vamos lá, galera Eu sei, você sabe, todo mundo tá super cansado Super cansado, eu sei Para alguém para o limpar multi-player agora Então quem ganhou? Vou ter que abraçar o previso? Beleza Galera, agora os dois últimos aqui Galera, agora os dois últimos aqui As duas bolsas Unit Pro Alguém tem uma sugestão diferente aqui para a gente fazer o sorteio? Oi? É? Então vamos lá Então, Arthur Se alguém tiver alguma sugestão, levanta a mão agora Eu acho que é até bom para estimular a galera Vamos lá Vamos lá, galera Se alguém tiver Então Primeiro é Número 30, já foi? Já Ah Avanciado Número 21 Número 21 Oi, já ganhou também? Vamos lá Esse lá Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis, dezessete, dezenove, vinte, vinte e um gósteo feminino! Nossa! Ó, o próximo sorteio, se alguém não gritar, fui eu, fui eu, fui eu, a gente passa para cima. E aqui não vamos ter um duelo. Próximo, Arthur. Então, mais uma vez... Vinte e dois. Vinte e dois? O que é baixo? Lebrex? Ah, não queria, estavam com vergonha do jogo, né? Agora não mais, né? É isso aí, rapaz. Agora é o seguinte, tá? Para o ímpar de... Amigo, por favor, não fiquem chateados. Abra! 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 Bom, galera, eu sei que todo mundo tá cansado e ansioso pra ir pra casa, tá? Gostaria de agradecer muito a todos, eu sei que muitos aqui, tem algumas... Estão super cansados de querem ir pra casa, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa, fique à vontade agora, também. Moçada, Global Game Jam tem todo ano E conto com todos no ano que vem Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido Desculpe alguma coisa Eu sei que essas apresentações é a parte mais complicada e mais cansativa mesmo Mas espero que tenha sido gostoso ter ficado aqui acampado Tenha sido confortável e tudo mais Obrigado mesmo, pessoal Uma salva de paus pra todo mundo aqui, galera Galera, não tem certificados do evento que vão ficar prontos daqui a algumas semanas Então, não se preocupem que vocês vão receber e-mail bonitinho com essa informação Beleza? Mais alguma coisa? Vamos ser dinheiro Então chega também Vamos dormir, galera Vamos dormir Obrigado